Bom dia, gente esportiva! Conversamos sobre a importância do acompanhamento psicológico de um atleta de base, mas vale a pena a gente entender como esse trabalho acontece. Existe um tempo, digamos assim, a criança, por exemplo, a gente pode considerar uma criança entre 5 e 10 anos, mais ou menos. Então, para essa criança, por exemplo, o trabalho psicológico tem que estar mediado, tem que estar desenvolvido através do lúdico. O esporte em geral é muito lúdico, mas o desenvolvimento e o reforço de comportamentos tem que ser através do lúdico. Já entre 8 e 12 anos, por exemplo, as coisas têm que estar muito mais em função, por exemplo, das regras. Assim como cada faixa etária merece uma atenção especial, essa base do alto rendimento também deve ter um cuidado por representarem o futuro, não apenas como atletas, mas também como seres humanos. Tirar uma criança muito cedo de casa, por exemplo, e focá-la muito exclusivamente na questão do esporte. Então, isso pode trazer imensos danos para a psicologia dele. A finalização muito temprana, muito cedo do encerramento da carreira por algum fracasso, por alguma coisa assim, causam uns traumas bravos. Fica aí um ponto muito importante de atenção. Tem mais alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? Manda aqui no Instagram as suas perguntas, mensagens ou pedidos sobre esporte que a gente vai ter o maior carinho em atender. Clarissa Brito para o Vida Esportiva, a boa notícia no canal da família.